A CELA ROJA A CELA ROJA Por toda a vida Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Por toda a vida Se o quanto eu te vejo é tanto desejo Não vejo outra saída Eu te amo, te quero, te sinto, te espero Por toda a vida Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Ficaria comigo Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Se você soubesse o quanto eu te quero Eita coração que não bate Só apanha Os clones Voluminores A mais amada do Brasil Acesa rocha Ponto, 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 pérreo Eita coração Deixe-me renacer Viver e crescer E morrer em paz A nossa estrada Era tão larga Já não existe mais Você era a vida A esposa e a amiga A minha namorada Você era na cama Minha prenda e dama Antes daquela carta Que você me escreveu Deixou sobre a mesa E desapareceu Que você me escreveu Deixou sobre a mesa E desapareceu E desapareceu Dizia tal carta Que você não me amava E tinha que partir Ia embora com o outro E eu morrendo aos poucos Para você não ir Perdi toda calma Procurei minha alma Algo pra lhe esquecer Fiquei na loucura Fiquei na loucura Andei noites escuras Procurando por você Mas foi tudo em vão E o meu coração Sofrendo por você Mas foi tudo em vão E o meu coração Sofrendo por você Já faz alguns anos E talvez por engano Você quer voltar Não tens meu perdão Mas o meu coração Pede pra você ficar Não vou resistir Não quero insistir Mas tenho que esquecer Esqueça, meu dama Volte à nossa cama E venha me aquecer E não vá mais embora Se você for alguém Chora E esse alguém sou eu E não vá mais embora Se você for alguém Chora E esse alguém sou eu E não vá mais embora Se você for alguém Chora E esse alguém sou eu E não vá mais embora Se você for alguém Chora E esse alguém sou eu Sem seu amor Não sou feliz Sem seu amor Eu preciso ter você Pra sempre Pra sempre Pra sempre A profundez Desse teu olhar Vejo brilhar Uma pérola rara Que me faz viver E sentir esse amor No peito Cada vez mais forte Quero te amar Mais uns 500 anos Quero atortar E dizer eu te amo Te amar pra sempre É o meu sonho E é tudo o que eu quero Só de pensar E de perder paixão Não cala frio Não cala frio no coração É minha vida Meu sol de verão O meu anjo Mulher Sem seu amor Não sou feliz Sem teu amor Eu preciso ter você Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Sem teu amor Não sou feliz Sem teu amor Eu preciso ter você Pra sempre Pra sempre Pra sempre www.acervoarrocha.com.br www.acervoarrocha.com.br O site de música Mais popular do Brasil As profundezas Desse teu olhar Vejo brilhar Uma pérola rara Que me faz viver E sentir esse amor No peito Cada vez mais forte Quero te amar Mais uns 500 anos Quero atortar E dizer eu te amo Te amar pra sempre É o meu sonho E é tudo o que eu quero Só de pensar Em te perder paixão Dá um calafrio No coração É minha vida Meu sol de verão O meu anjo Mulher Sem seu amor Não sou feliz Sem teu amor Eu preciso ter você Pra sempre Pra sempre Pra sempre Sem teu amor Não sou feliz Sem teu amor Eu preciso ter você Pra sempre Pra sempre Pra sempre Sem teu amor Não sou feliz Sem teu amor Eu preciso ter você Pra sempre Eu preciso ter você Pra sempre Pra sempre Pra sempre Os planos Volou www.acervoarrocha.com.br Foi assim que de repente Poder te dizer Te amo Te amo Desde a primeira vez Que eu te vi Faz tempo eu te buscava E já te imaginava Assim Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo De repente Um beijo e o silêncio E nos amamos loucamente Corpo a cor E a noite Foi só magia Será que você vai me esquecer Será que também vai sentir A mesma vontade Eu morro Eu morro Se não volto A te ver De novo Em meus braços E poder te dizer Te amo Desde a primeira vez Que eu te vi Faz tempo eu te buscava E já te imaginava Assim Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo Te amo Desde a primeira vez Que eu te vi Faz tempo eu te buscava E já te imaginava Assim Te amo Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo www.acervoarrocha.com.br Juro que não vou mais chorar Mesmo afogado no mar Dos teus amores proibidos Põe um coração de castigo E nenhuma lágrima mais Melhor morrer Que suplicar Juro que não vou mais chorar Dentro da pele de um leão Se esconde um coração E sobretudo é humano Mesmo que pareça vulgar Às vezes pode chorar Quando o amor traz engano Traz engano Amada minha Você tão fria Que eu te quero Amada minha Enquanto eu brinco Vai me esquecendo Você sai de casa E não vê Que estou pedindo a você Pra me tirar do deserto Tenho que abafar esse amor Que é pra tragar minha dor De peito aberto Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder Mais de mil noites contigo Põe um coração de castigo E nenhuma lágrima mais Eu juro Juro que não vou mais chorar Mesmo afogado no mar Dos teus amores proibidos Põe um coração de castigo E nenhuma lágrima mais Melhor morrer Que suplicar Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu pareça está bem Não vou mentir pra ninguém Estou chorando por dentro Quero e não consigo esquecer E não adianta chorar Chorar não traz mais alento Amada minha Você é tão fria E eu te querendo Amada minha Enquanto eu brigo Vai me esquecendo Juro que não vou mais chorar Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder Dos teus amores proibidos Põe um coração de castigo E nenhuma lágrima mais Melhor morrer Que suplicar Juro que não vou mais chorar Juro que não vou mais chorar Juro que não vou mais chorar Música 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 Abra o coração e deixe o meu amor entrar Tenho motivos pra te amar O seu grande amor sou eu Viajei no tempo só pra encontrar você Eu não quero te perder O seu coração é medo Tenho medo De trazer você de volta Perto de mim Tenho medo Que o destino feche a porta Meu sonho Éımızı Eu meu sonho E o sonho terminar Se o tempo soubesse Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Ele te traria Para mim Pois o seu medo Me agama o medo Que eu tenho de te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Perto de mim Mas na verdade Você sabe que eu te amo Oh, oh, oh 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 Se o tempo soubesse o quanto eu te amo, ele te traria para mim. Pois sou o seu beijo e apaga o medo, eu tenho de te perder. Se o tempo soubesse o quanto eu te amo, ele te traria para mim. Pois sou o seu beijo e apaga o medo, eu tenho de te perder. Na verdade, você sabe que eu te amo perto de mim. Mas na verdade, você sabe que eu te amo. Como fui cair na cilada do destino, como fui me apaixonar, amor, tu sei o que eu te amo. Os Clones, volume 2 Sou o seu menino, quero te dizer, amor. Faz tempo que a saudade minha vida só machucou. Agora que a saudade só mudou de lugar, vem comigo agora, pois é hora de me usar. Deixei de ser garoto de programa. Deixei de ser um homem qualquer. Deixei de ser um homem qualquer. Deixei um homem qualquer. Deixei um homem qualquer. Deixei um homem qualquer. time. Dixei um homem qualquer. Deixei um homem qualquer. Deixei um homem qualquer. Vem comigo agora, pois é hora de me usar Deixei de ser garoto de programa Deixei de ser um homem qualquer Pois eu fiz com você mil loucuras na cama E o telefone peguei, disse a mim um dia Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei o nome todo Num quarto escuro pra gente se amar Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei o novo encontro Num quarto escuro pra gente se amar Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei o novo encontro Num quarto escuro pra gente se amar Liguei e marquei o novo encontro Pra gente se amar Liguei e marquei o novo encontro Rosto que beijei, corpo que abracei, olhos de fazer sonhar. São coisas que eu não posso esquecer, mas pretendo abandonar. Juras que ouvi, frases que escrevi, pra enfeitar nossa ilusão. Não importam mais, ficam para trás, talvez em seu coração. Não importam mais, ficam para trás, talvez em seu coração. Tudo que cantei, que já lhe mostrei, faz parte de uma canção. Que eu quis compor, porém me faltou, certa imaginação. O que consegui, ou não consegui, vivendo junto a você. Já se acabou, o vento levou, você sabe bem porquê. Já se acabou, o vento levou, você sabe bem porquê. A vida é assim, tudo tem um fim, não precisa se guardar. Pois se eu sofrer, não culparei você, isso o tempo fará. Vou dizer adeus, para os sonhos meus, e a tudo que construí. Adeus meu amor, sabes bem que sou, obrigado a desistir. Adeus meu amor, sabes bem que sou, obrigado a desistir. Obrigada a desistir, obrigada a desistir, obrigada a desistir. Não consigo viver mais sem teu amor, sem sentir o teu calor, sem beijar a tua boca. Não consigo fazer mais nada direito, dá um aperto aqui no peito, ai meu Deus que paixão louca. O meu corpo necessita de você, é tão grande o meu querer, está sempre ao lado teu. De ouvir você dizendo que me ama, que me adora e que na cama, o melhor homem sou eu. E o corpo pega fogo, sem mim beija a boca, bate um desejo louco, eu tiro a sua roupa. Incendei a paixão, é coisa de cinema, aguenta coração. O nosso caso é sério, sei que estou te amando, é um brilho no olhar, os olhos vão chorando. Coração quer falar, explode no meu peito, louco pra te amar. Não consigo viver mais sem teu amor, sem sentir o teu calor, sem beijar a tua boca. Não consigo fazer mais nada direito, dá um aperto aqui no peito, ai meu Deus que paixão louca. O meu corpo necessita de você, é tão grande o meu querer, está sempre ao lado teu. De ouvir você dizendo que me ama, que me adora e que na cama, o melhor homem sou eu. E o corpo pega fogo, sem mim beija a boca, bate um desejo louco, eu tiro a sua roupa. Incendei a paixão, é coisa de cinema, aguenta coração. O nosso caso é sério, sei que estou te amando, é um brilho no olhar, os olhos vão chorando. Coração quer falar, explode no meu peito, louco pra te amar. E o corpo pega fogo, sem mim beija a boca, bate um desejo louco, eu tiro a sua roupa. Incendei a paixão, é coisa de cinema, aguenta coração. O nosso caso é sério, sei que estou te amando, é um brilho no olhar, os olhos vão chorando. Coração quer falar, explode no meu peito, louco pra te amar. Você me quer só por um momento, você me tem a hora que quiser. Não consigo jeito de deixar você, porque te amo demais, mulher. Quando estás com fome de amor, você me chama, correndo eu vou. Depois que está satisfeita, do seu lado não mais me aceita. Sou um boneco preso em sua vida, e você usa, abusa e brinca. Fui humilhado pelos meus amigos, trocaram meu nome pra mexer comigo. Minha família todos protestam, e se eu não presto que eu sou lixo. Eu já não sei o que devo fazer, se eu te deixar, sei que vou sofrer. Hoje eu estou no beco sem saída, mas tenho fé que um dia nessa vida, eu consigo dominar você. Você me quer só por um momento, você me tem a hora que quiser. Não consigo jeito de deixar você, porque te amo demais, mulher. Quando estás com fome de amor, você me chama, correndo eu vou. Depois que está satisfeita, do seu lado não mais me aceita. Sou um boneco preso em sua vida, e você usa, abusa e brinca. Fui humilhado pelos meus amigos, trocaram meu nome pra mexer comigo. Minha família todos protestam, e se eu não presto que eu sou lixo. Eu já não sei o que devo fazer, se eu te deixar, sei que vou sofrer. Hoje eu estou no beco sem saída, mas tenho fé que um dia nessa vida, eu consigo dominar você. Eu quero agradecer a todo o Brasil pelo carinho, especialmente o meu estado da Bahia e a minha querida região de Irecê. Depois de muito tempo acordado, já cansado de tanto sofrer, Esta noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você. Você apareceu em meu quarto, e sorrindo, me esteveu a mão. Se atirou em meus braços, e beijou-me com emoção. E matando a paixão recolhida, num delírio de felicidade, Em soluço você me dizia, amor, que saudade. De repente, em menos de minuto, Você se transformou em um vulto, E logo desapareceu. De repente, em menos de minuto, De repente, em menos de minuto, Você se transformou em um vulto, E logo desapareceu. Quando acordei, não te vi, que desespero. Minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro. Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você. Amor, como é triste acordar e não te ver. E matando a paixão recolhida, num delírio de felicidade, Em soluço você me dizia, amor, que saudade. De repente, em menos de minuto, Você se transformou em um vulto, E logo desapareceu. De repente, em menos de minuto, De repente, em menos de minuto, Você se transformou em um vulto, E logo desapareceu. Quando acordei, não te vi, que desespero. Minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro. Horacer Arbeit Meus Kat Free 素ador meu bem, como é maravilhoso sonhar com você. Amor, como é triste acordar e não te ver. Amor, como é triste acordar e não te ver. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL